Ok, vou abrir aqui o Wasteland 3 E aí Lady, noitezente, noite misere da selfs E aí Lady, melhorou? Não, não melhorou? Oscila Amanhã acaba o meu tratamento? Vixe Caramba Mas a falta de ar e dou nas costas, ai caramba Mas em algum momento tu se sentiu pior do que daquela vez que tu foi pro hospital Chegou a ir pro médico Pro médico Pouca secreção do peito, mas ainda tomo antibiótico por mais 5 dias Tá um pouco resistente, mas é asma Sim Ah, beleza Tu chegou a se sentir pior? Fiquei pior Fiquei pior depois daquele dia Caramba Caramba Pelo menos Pelo menos Pelo menos por um bom tempo, né Lady Caramba Logo agora, cara Esse é isso daí Eu vou ao menor sinal Eu vou ao menor sinal, então as vezes ainda evolui pra pior Eu vou ao menor sinal Meio estranho Meio estranho, né? Então tá de boa Beleza Beleza É Isso é Isso é Isso é algo Tu chegou a ver aquele vídeo lá Do vídeo ou matéria lá Do Dros Varela lá Falando sobre Quem tem Quem tem problema respiratório Como diferenciar Enfim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não teve novidade, né? Pra ti Entendi Entendi Ok, vamo lá Vou abrir o jogo aqui Wasteland 3 Wasteland 3 Esse daqui É O jogo só sai em maio Então tipo É E é um RPG Então tipo Ele é um jogo com muitas, muitas horas de jogo Sabe? Mas 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 É Parece que essa Essa build Essa build de preview São 6 horas de gameplay Enfim Vamo ver o comecinho aqui Dele Vamo ver os Os O gameplay básico dele O combate Esse tipo de coisa Vamo lá Vamo lá Vamo lá A música Eu sou velho disso, né? Mas é bom ler e ter certeza É, pois é Ei, é... Vocês viram? O Daniel Azulay morreu, cara De... De... É... Do Corona O Daniel Azulay foi o primeiro famoso Que eu conheci Que eu vi uma apresentação Que... Ele se apresentou no... No shopping daqui Daqui de Fortaleza uma vez Eu era criança Eu tava com meus pais E ele tava fazendo aqueles balões Em forma de animal E aí ele... Ele fez um balão pra mim Em formato de cachorro Um balão vermelho Lá que ele pegou E fez... E fez um balão vermelho Pra mim lá Em formato de cachorro Não que esqueça disso Tu foi também, do boss? Fala, Budaku Fez parte da infância de mundos Pois é, cara Turma do Lambi... Turma do Lambi-Lambi, né? Eu não lembro as músicas Nem nada não, mas... Que é a Turma do Lambi-Lambi É... Turma do Lambi-Lambi Qual era o canal, hein? Era manchete, era... Que ele tinha... Era meio que educativo também, né? Ele estimulava muito a criatividade Arte, desenho Essas coisas, né? É... É... Não é da época de muita gente É... Era aula de desenho Sempre era Era... Era bem legal, assim Era bem educativo, assim O conteúdo dele Eu vi ele na Band aqui Mas acho que ele fazia na educativa, assim Era aula de 10 e 5 Pois é... Caramba... Ele... Ele... Ele vinha lutando contra a leucemia, né? Mas... Aí acabou... Aí pegou Corona e... Não resistiu Só encontrou ele no banheiro no colégio dele Encontrou... Sério? Sério? Caramba! Imagina imunidade nenhuma É... Imunidade... Fazendo tratamento de câncer Imunidade é zero Provável que fez alguma apresentação Na... No banheiro do colégio dele Só era pequeno Entrou no banheiro E tava lá o Daniel Azulay Caramba! Eu não sei se o Rodão O Rodão A gente tinha contado assim, tipo É... Talvez... Sei que foi... Foi realmente a primeira apresentação Que eu vi de alguém, assim É... Que eu conhecia pela TV Alguém que era famoso pra mim Pô... Nem comecei a live Já bebi a água toda, praticamente Caramba! Só porque a água acabou A água mineral acabou E agora a gente só vai tomar filtrada em um... Odeio o sabor da filtrada Ah, mas... Eu não suporto... É... Vou ter que... Vou ter que aturar Vou ter que aturar... Vou ter que aprever a gofa Eu tô assim também, por causa do corticoide A gente ainda tem mineral Acabou... Acabou agora Ainda tem um pouquinho na geladeira, mas... Eu acabei de encher Mas realmente é um pouquinho Acho que não dá nem uma garrafa dessa cheia Quando eu tomo remédio da torneira Quando eu tomo remédio é da torneira, é? É? Te dá dor? É... Meu pai já faz um... Durou muito a água mineral Porque meu pai já não bebe a água mineral A guitarra da dedo é só eu A guitarra da dedo é só eu Galera, é o seguinte O Wasteland 3 Ele é da InXile Entertainment É... A InXile é a empresa Que obviamente fez os dois primeiros Wasteland E fez também aquele... É... É... Torment Tides of Lumenara É... Acho que é isso Acho que é isso Acho que é isso Acho que é isso E fez também aquele Bard's Tale Inclusive o último parece que é bem bacana Bard's Tale 4 Bard's Tale 4 E... E aí eles fizeram... Eles fizeram a campanha... Campanha de financiamento coletivo Pra poder fazer o Wasteland 3 Foi super bem sucedida Essa... Essa campanha de financiamento coletivo Mas logo depois a Microsoft veio e comprou eles Comprou a empresa Até naquela época que ela anunciou Comprou a Obsidian E comprou... A... A... A InXile Resumindo Ela comprou... Ela comprou os dois estúdios da galera que trabalhou no Fallout original Basicamente é isso Porque a InXile também é... É... A InXile é do Brian Fargo E o Brian Fargo Ele era o... Ele é o fundador daquela Interplay Tipo... A Interplay lançou um monte de jogo... Clássico E aí o cara tem um histórico... Incrível E aí... Esse daqui... É o novo jogo... O Wasteland 3 vai sair em... Em... Maio... Vai sair pelo Game Pass também... Mas aqui a gente já vai fazer... Já vai ver um previewzinho dele Então... Vamos lá... Vamos ver... Eu... Vou ficar jogando sem... Pobre o vídeo... Essa vai ser uma dificuldade... É normal... É ensinando... É uma... Uma experiência... Para a maioria dos jogadores... Que isso... Essa vai ser uma dificuldade... Ó... Isso é um... Isso é um... Isso é um... Pre-release... Tipo... Preview... Com a... Nas primeiras... Poucas horas do Wasteland 3... Conteúdos e sistemas... Devem mudar... Antes do lançamento... Você... Deve encontrar... Problemas e boos... Por favor... Vá nos... Nos fóruns oficiais... Aí... Pra... É... Deixar-nos sabendo... De alguma coisa que você encontrar... Assim como... Assim como... Dar um... Feedback geral... Do game... Da dor... Deve ser o PH... Algo assim... Sim... O cara... O cara... O cara que faz a manutenção do filtro... Da cozinha... Que ele... Ele vem e... E aí ele trouxe um liquidozinho... Que ele mede o PH da água lá... Sabe... Aí ele fez esse... Esse teste com a gente... Só que tipo... Eu não entendo nada... Pra mim se ele dissesse... Não... O normal é ver... O normal é que fique roxo... Normal... O... O que fica vermelho... É que não é bom... Mas se fosse o contrário... Ele dissesse isso... Eu ia acreditar... Porque... Enfim... Ele é autoridade do assunto... Ele tem ação... É porque ele é o representante... Aí ele fez essa demonstração... Pra gente... Pronto... Meu pai não bebeu mais água mineral... Depois disso... Só eu bebo água mineral... É... Durou que só... Eu lembro do Neolife... Tu conheceu esse? Não... Filtro também? Todo monstro... Tem um homem... Não... Ele foi um homem... Filipe... Tem um pouco de tempo... Para os rangers desertos... Quando o mundo acabou... Eles tentaram trazer um ordem... Para o que estava restante do Arizona... Mas então... Os AI Cochis... Acabaram... E eles se encontram... Em uma luta... Para a morte... Com sua armada de robótica... No final... Eles tinham que... Nucar suas próprias bases... Para matar a maldita coisa... Para bem... Há muito difícil... Há desde... Depois... Os rangers ouviram... Um cara... Que se chama... O Patriarch... Seu que ele possui Colorado... Mas... Seu filhos... Estavam tentando... Seu filhos... 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 Não estavam em uma posição... Para dizer não... O caminho... Seu filhos... Seu filhos... Seu filhos... Seu filhos... Sim, senhor... Então... O Brass... O Ranger Team November... Seu filhos... Porque... O aid... O Ranger... Não era apenas... O melhor... Isso era minha última... Seu filhos. Seu filhos... Em... O Potência! Se... Se... FILE! 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 figures! Mas isso é a coisa sobre os rangers Não importa o quão difícil é chegar Ou quantos de eles caem Eles continuam a lutar Os rangers nunca pararam a lutar Ok, vamos lá Amantes e rivais desde que eles se juntaram aos rangers Yuri e Spence A competitividade de Yuri e Spence Carrega eles para excelência e risco Não Grangers Armas automáticas Com skills Thirst Aid Hard S Permite que você intimide outros Para fazer o que você quer E jogue eles Pelo que eu vi, o jogo vai estar em português quando for lançado em maio Fala, coiote! E aí, cara? É Amantes e rivais Leva-os Que drama, hein? Amantes e rivais que lutam para ser os melhores, é É, isso daqui Melee Modificação de armadura Hard S também Os Mal Arms Faz você mais efetivo com Com Escopetas e pistolas, né? Pode reparar veículos Geradores Lockpicking Ok Ahn Ahn Neely Sneak shit Deve ser o Stealth, né? É É Tem facilidade de desarmar alarmes É Evadir a detecção E E dar dano sem alertar os inimigos Mal Whisper Permite que você converte animais oxis Olha É até bom mastigar Sniper Mecânica E Lockgate Gostei desse Gostei desse Gostei desse Pai e Filho Amantes e rivais que lutam para ser os melhores, misericórdia Esse jogo é Fallout sem o Fallout? É Basicamente sim É o O Wasteland De Valenda Eu não sei explicar direito Mas parece que o Wasteland O primeiro Wasteland É Se eu não me engano Ele surgiu antes do Fallout O primeiro Wasteland Surgiu antes do Fallout Mas Posso estar enganado Mas Depois teve anos Depois teve o 2 Focou fingir né Pera ai Antes que eu falo de chuteiro O que é isso? Vamos colocar o projeto de... A vista Pera ai Só Tá aberto Jô Eu só conferi assim com razão E se tu falo de chuteiro É 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 Criado pela Interplay Eu não disse? Eu não disse? Eu não disse? Ele é de 87 Wasteland não é considerado parte do universo Fallout Mas serviu de maior inspiração para a criação do Fallout Inúmeras referências podem ser... Pode ser vista entre as séries O Wasteland original é... Veio antes do Fallout É É Tipo Fallout só que sem bugs Aham Imagina Olha Esse daqui tem duas habilidades Bom Small Arms né Que é Pistolas e escopetas Modificação de armadura E Modificação de armas Armas Grandes Metrolhadoras Lança-chamas E outras armas Explosivos E chutadoras de bundas Permite que você... Fazer... Nossa é quase uma torturadora Comerciante Armas automáticas Barber... Permite que você compre itens por menos e venda por mais... Bambuas... Small Arms... Nerd Stuff... Permite que você use e hackeie computadores... Que torne robôs hostilos para o seu lado... Weird Science Esse é legal também Aumenta o dano... Que você dá com... É... Tipos inconvencionais... Tipos não convencionais de armas Ok... Isso é para armas exóticas e... Como hi-tech Na dúvida aí que é esse... Chegou com esse? Tech heads Vai dormir Blue! Valeu cara, boa noite! Question 1 A cachoeira... Doc... Que todo por isso te bloqueou! Ele não conseguiu! Ele não conseguiu... Eu te vejo, você c****** Ok, vamos lá E o turno Chris Chris, o que ele tem de habilidade? Tem um ataque Tá dando Ataque Clica no botão esquerdo no inimigo Dentro do óculos de sua arma Para atacar os inimigos dentro do Do Da área de Da área de ataque Vai mostrar a sua chance E acertar em cima da sua cabeça Por exemplo Parece que tem um novo curso E Nossa, um difícil apagar E 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 Usa habilidades, vamos tentar hackear esse robô Consegue? Onde é que tu vai minha filha? Onde é que tu vai minha filha? Meu Deus, fica exposta ai animal Ela conseguiu hackear? Ela conseguiu hackear? Ela conseguiu hackear? Tpk, cara Tpk, vai já Para de Efectar o ESC, miserável Tpk 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 Estão caindo com seus dedos primeiro! Não correu! Down and lane Um dos seus rangers É um cauteado, né? Rangers... Caídos... Estão caídos quando eles chegam a construção zero Eles vão ficar caídos por vários turnos Antes de se tornarem totalmente incapacitados Se outro ranger puder alcançá-los antes que isso aconteça Então eles podem gastar tempo Alguns de seus pontos de ação para revivê-los Quando um ranger é revivido Ele vai sofrer Um ferimento duradouro Que só pode ser removido usando um Kit de ferimento De cura, né? Kit de ferimento Ou pegando tratamento de um doutor Cada... Cada dano Cada... É... Ferimento Que seu ranger caído sofrer Vai... Tiver sofrido vai reduzir O tempo que você tem para revivê-los Use... Use... A torreta do seu veículo para... Para... Destruir... O Dorsey Warbott Left click on the veículo Ok... Uuuuuh... Nossa... wasp Tiver sofrido... Acho que não é um... O Dorsey Warbott O Dorsey Warbott Beleza O que é isso? 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 Cada um de nós vai achar um caminho ali Vamos alcançá-los em inglês é uma delícia O que é isso? 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 o jogo não está rodando a 60 fps estou só na faca dos 40 e quantas fps quem abriu o abono desse brilho? quem me deu se existem intestinos? onde está o seu CEO? como eu deveria saber? talvez você já tirou ela tipo XCOM esse jogo? ele é um rpg ele é um rpg tipo Fallout clássico coisa apocalíptica mas o combate dele é em tudo ele é um combate ele é um combate ele é um combate ok Hotlanders drop your guns and she doesn't die got it? salte suas armas e ela não morre não espera ninguém tem que morrer só deixa ela e ninguém vai atirar ok ok tudo certo vou dizer meu XCOM o que? o que? o que? o que? o que? o que? eu vou... o que? o que? o que? eu acho que... o que? o que? o que? Eu me prestando atenção com o que ela falou E agora É Nós Nós estávamos tentando manter você vivo E eu Aprecio Apenas... Veja você Eles estão... Logo... Alguns outros sobreviventes do seu esquadrão Não... A maioria deles foi queimada por um... Com nossos transportes Alguns outros foram por debaixo do gelo e... Espera Major Tom Ele... Talvez ele tenha conseguido Vê ele... Vê ele Não sei se ele vai... Vê você se encontrar Ele fica meio queimado Mas... Pegue esses... Talvez ele tenha a atenção Um... Um maço de cigarros É... Quem é Major Tom? Major... É apenas o nome Você pode apenas chamá-lo Tom... Quando você encontra-lo Ok... Ok... Olha nada... Tem que... Tem que pegar o meu vento primeiro Deixe-me... Estar aqui... E guardar o seu destino... Enquanto... Você... Cuidado... Tem que cuidar... Pior é... Que eu capoto né... Ta... Eu estou ocupado com você... Para trás... Um Pp aqui... Uma fita... Um Pp... Mais um... Ah, sua mãe não é muito bom para dizer adeus, Jodi Bell, então nós vamos pular isso em sua paixão antes de sair em dia. Nós só quero que você conheça o quão orgulho nós somos de você e que nós estaríamos preindo muito para o seu retorno segredo. E não se preocupe com nós, não. Nós vamos lá. Nós sempre vamos. Lembre-se não de assar os policiais. E não conduz tão rápido. Você não está caminhando para o Colorado e para trás. Mas, deixa a cabeça debaixo e os olhos abertos. E nós vamos contar os dias para você voltar. Volta a segunda? Ok... Eita... Deixa eu ver a questão dos... Boots? Boots? É isso, né? Boots? Boots? Tudo level 1, né? Level 1, skills... 0 pontos de skills. Pets... Level 2... Nato... Fome e reputação... Ah, pimpians tem as classes, né? Ou as... Ou as... Ah... Fome e reputação... Ah... Fome e reputação... Fome e reputação... Fome e reputação... Fome e reputação... Ah, pimpians tem as... O cara foi para lá para o outro lado O cara foi para o outro lado Que merda Não morreu Que lesão O cara foi para o outro lado 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 O cara foi para o outro O cara foi para o outro lado 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 O Moose Injury. Quem tem Injury é esse daqui. Quem tem... Não dá informação aqui. O que tá aparecendo aqui, ó? Internal Bleeding. O Luís. O Hmm? O que fez ele perder vida? Como assim? Diminuiu a vida dele! Ah, mas ele perdeu a... Nossa... Esse Ranger foi carregado para fora do veículo Não, cara, eu não fiz isso Eu não fiz isso, cara Caramba Fala, Super Kratos Cast Mudou o visual? Nossa, cara Faz tempo Deu uma emagrecida boa Foi? Tu acha? Quais? Eu já emagreci, já engordei de novo Nossa, eu foda a minha Imagínate Olha Olha E os auses Eu diria é flash Caiu a live Caiu? Ah, caramba Bem provavelmente ontem, cara Tentar mudar de servidor Tentar mudar de servidor Melhorou? Melhorou? O jogo tá parecido bacana Agora esse valor dele Achei meio sem noção Ele vai tá Ele vai tá no Game Pass Eu não tô achando ele tão... É... Quando teve a apresentação dele Eu achei o visual incrível Agora eu tô achando ele... Ele tá no High E ele não tá rodando também não Assim, claro né O jogo vai sair em Maio só Melhorou aí, pessoal? É um saco de lei monstro É um saco de lei monstro pra mim, né Ah, tem que usar Tem que usar Tem que usar Agora eu vou gravar Tem que usar Oh 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 Caramba Caramba Só falta o cair em cima deles Você deveria estar aqui O sangue do delusional começou e eu estou ganhando Big Brother Ai terra tem um robô ali Ok detecção inimiga Tenha cuidado Há um Há um grande robô ai na frente É Vai te detonar se você tentar lutar com ele A sua sorte ele não pode Ele não vê você Não vê você ainda E fora da sua Da sua área de detecção Para passar E ser não percebido Se você ficar dentro Da área de detecção Por poucos segundos ele vai atacar você Para pular Para pular Get a jump Be the first to attack Para pular Ou ataca o inimigo Para pular o inimigo Ou seja o primeiro a atacar No entanto Ahn Enfim Por que evitar esse robô ai Sendo Nerd stuff Reprograme a network para 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 ter como alvo ou não, mas... Destruiu. Destruiu o robô. Estou recebido... Para ter estação, mais trabalhará em Ishter. Para ter uma cara APPROPADOA DOFUMner Lockpick em level 1 Eita O que foi isso? Uma mina Caramba Fizou numa mina Fala John Seara, cadê o Lab? Casou? Ele está em Recife Parece que ele está com a família Parece que ele volta A Lady estava falando que ele volta na segunda-feira Estou bem, mas hoje bateu uma crise de ansiedade e monstro Eita, cara Estou até meio desmotivado Mas estou bem, em isolamento Estou no grupo de risco Asma e impertência me cuidando É, cara Eu... Hoje eu estive à beira de uma crise de ansiedade Pela manhã Acordei muito mal mesmo Dormi muito mal Acordei muito mal Estou melhorando com o passar do dia Estou melhorando com o passar do dia E... Enfim E aí, eu como sou um cara muito... Eu sofro de ansiedade, sabe? Aí tipo, não estou ajudado Estou melhorando com o passar do dia Ah, olha aí Aumenta a chance de dano crítico Aumenta... Diminui a resistência de energia Ela é sniper, né? Então Não Ah, ninguém pode usar Tem que ser nível 2 em arma automática E nem subindo Tem que ser aqui Tem que ser aqui Aumenta a chance de dano crítico Só que ela está com esse aqui Com resistência e energia Trocar... Vamos aumentar esse aqui Vamos aumentar o dano crítico dela Uou Automatic weapon Isso daqui, ó Se tiver nível 2 Eu consigo usar aquela metroidora Ele tem 1 Ele tem nível 1 Ah, não dá pra ir pra mim Tô achando o movimento da câmera tão estranho Tô achando o movimento da câmera tão estranho Que eu aperto Meio que continua Andando Eu aperto no WSD, ó Pra mover a câmera Só que ela me... Ela... Eu solto e ela anda um pouquinho Entendeu? Tu tinha plano de vir pra cá Pra cá em julho, é, John? É, cara, mas... Cara... Vamos tentar ficar de... Ficar... Aceitar o confinamento o máximo possível Pra... Enfim, cara Pra gente ficar de boa e... Enfim, a vida... Cedo ou tarde vai voltar ao normal, entendeu? Então a gente tem que resistir É foda isso daí É foda, eu sei, eu sei Que é complicado e tudo, mas... Mas... Mas é isso, né? Felizmente é isso, cara Ok, do outro lado da porta você pode ouvir... Vozes e risadas... Um... Tiro... Um... Tiro... Um... Tiro... Esse negócio do... Esse negócio de... Algumas... Evil forces, né? Algumas forças do mal aí... Querendo que a galera vá... Volte pra sua rotina normal... Quando a doença tá... Desempreada aí... Tipo, já... Já... Contaminando muita gente já... Cara... Não dá certo não, cara É... Ela é muito fácil... De... 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 De contaminar e... E... E é muito fácil de passar despercebida também, né, cara? Porque tem gente que não pode não sentir nada, gente Ah... Caramba... Parece que nós matamos eles todos... Acho que o divertido tá terminando... Quem você é um homem? Não, não... Que era esse negócio... Que era esse negócio? Que era esse negócio? Que era esse negócio... É muito divertido... Como é que é... Atenção de pessoas... A longa distância... Eu gosto disso... Atenção de pessoas... Que é que o seu pai... Ficou esse problema... Fico... Fico... O resto... É... Atenção de pessoas... Ele vai ficar em casa... Ele adora ele... Algumas... Meu padre em Hades não salvar... É... Meu filho tem asma também, Galdarte... Por isso vem com... Eita, cara. Isso é, cara. Meu... Tipo, o pai hoje estava reclamando da comida, entendeu? Aí o pai... Estou sentindo falta de uma verdura, um leidinho. Meu pai, a gente fez as compras e não veio. Não tinha opção. E agora a gente está evitando ao máximo até... Resistir por um máximo de dias com o que tem já aqui. Com o que a gente já comprou, entendeu? A gente não fica comprando coisas direto. Então, tipo... Aguenta aí. Amanhã a gente vai tentar fazer feijão. Eu confesso que eu não sei fazer feijão. Eu nunca fiz feijão. Amanhã a gente vai fazer. Vamos dar um energizado, né? Desenfim, a gente está aqui. Cara... Minha prima é médica e não pode mais ver os filhos. Ela tem gêmeo de 4 anos e eu menino de 2. Trabalhando e não quer arriscar eles. Fico com pena deles que é difícil os pequenos entenderem, é. Mas acho que vale a pena fazer um estoque antes de abril. Abril é o que vai ser o ponte, acho. Quer dizer, eu sei fazer feijão. Eu não sei fazer feijão. Eu não sei nem usar a panela de pressão direito. Eu faço qualquer coisa. Menos coisa na panela de pressão. Eu já fiz. Eu fazia... Eu fazia hummus. Então eu usava a panela de pressão para cozinhar o grão de bico, né? Mas feijão mesmo eu nunca fiz. Acho que não tem nem registro de criança, nem situação crítica. O problema de criança, o problema de criança aí, quando a criança não tem algum outro problema, no caso do filho do John Seara aí, ele tem asma, né? Então é um risco. É um risco pelo fato dele ter asma. Mas fora isso, o grande problema da criança é porque criança você não tem como controlar direito, cara. Ela vai ser uma transmissora em grande potencial, porque ela não tem a consciência de ficar na dela, de ficar isolada, de ficar parada, de não ir abraçar ninguém, de não ir querer brincar, encostar em ninguém. É complicado, né? Cheio em cima. Sem fazer ervilha, partida também lentilha. É facinho. Facinho. Eu respeito o panela de pressão, mas com ervilha partida é muito chato. Feijão é mais fácil. Ervilha partida? Caramba, vocês partem a ervilha? Quem é Erastus? Quem diabos são vocês? Eu não coloco embutidos, só isso, não gosto. Você não conhece muito, você? Os Dorseyos são os carregos dos delusos, o fim do mundo do novo e o começo do novo. E tudo começa aqui, seu pequeno pão, o que eu faço para você. Os Dorseyos vão fazer para todos os colorados. Então, sequeal tudo que você quiser. Ninguém vem para... Caraca, o que é isso? Ficou bugado esse negócio do upgrade posto aqui. Eu não bato nisso. Eu não bato nisso. É que se inscreva no canal. É que se inscreva no canal. Eu não bato nisso. Eu não bato nisso. Vamos. Oh,ô... I am clean and spotless I am pure like the snow I am washed in the blood of the land of space Have you laid down your burdens 86% Mas está muito forte para esse tempo Fora! Fora não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não tem nada, né? BOOOOM! Vou ser O que é que tem o cara com lança míssil? 6% vai que merda vai que merda vai que merda isso é um item hum hum oh hum hum Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E... E... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nem eu esperava por isso. Quando... E... 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 Tu já teve um infarto, tchau, 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 tchau. E... Tchau, tchau. Então, tchau, 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 tchau. E... 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 Sim, eles foram... E... 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 O que você não pode ser mudado nunca, mas é o que eu posso dar você. Espero que você acertes. Eu estou feliz que encontrei você tão... amenável. Espero que isso significa que vamos continuar. Agora... Introduções. Meu nome é Saul Buchanan. Eu own Colorado. Mas você conhece alguns que disagree. Essa base é sua nova casa. De aqui você vai ajudar meu povo e, mais importante, fazer o trabalho que eu trouxe aqui para fazer. Agora... Sim, Joe? Pardon, Patriarch. Dê-se! 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 Não, eu estou dizendo. A minha irmã estão esperando você dentro, Darius Kwan, das Marshals, e meu amigo, Sérgio Graysky. Vê-se. Eu vou estar lá quando eu estou cumprindo. Ok Mas o ritmo industrial ainda não diminuiu se não vai Aquela parada do peito da vaca é verdade? Os dados mais sólidos querem dizer Não importa se fizer 0,2% da população vai morrer Não importa o que fizer 0,2% da população vai morrer Aqui permanece igual Produzindo 30 mil litros de álcool combustível por hora E gerando 180 megawatts de rede de energia Qual parada do peito de vaca? Não importa o que eu fizer Gás, metano, efeito estufa e aquecimento global Mas teve um bom downgrade Downgrade aqui do jogo? É, pra comparar com... É porque não tá no máximo, né, cara? Tá no RAIG Ele recomendou botar no RAIG Eu não sei se botando no U Não sei se tem Não sei se tem opção de botar no U Gás metano tem potencial 28 vezes maior que gás carbônico Para reter a rateação infravermelha Os campos de arroz da Ásia e o gado bovino brasileiro Gera mais efeito estufa que a termoelétrica europeia Eu já tinha ouvido falar isso E até uma coisa que quando eu deixei de comer carne vermelha Eu até me senti bem por isso Por causa dessa questão do gás metano e da poluição Galera, só um minuto Eu vou só pegar a água ali Acabou aqui Vou colocar rapidinho aqui no intervalo Não vou colocar... Vou colocar um anúnciozinho aí Rapidinho o anúncio, mas não vou colocar... Não vou... Aí, Fuzilator Mike Rapidinho, eu vou só pegar a água ali, pessoal Deixa eu só... Vou abrir uma rifa Abrir uma rifa de miserins Enquanto isso, beleza? Rapidez Tô voltando logo Ah, segura a onda aí A gente continua Continua o papo A merda, anúncio E aí, Fuzilator Mike E aí, Fuzilator Mike E aí, Fuzilator Mike